Começou Começou? Vai lá, olha pra lá agora, olha lá que lindo, ó Caraca, passou voando Passou perto, vai lá, de novo Deu um rasante aqui, ó Não duvido muito não Gente, você é meio maluco? Caraca, bateria Ó, o cara chegando aí com as asas Vai, pode causar? Vai Ah, passou na frente o cara Estragou o vídeo